Música TRETA ARTISTAS Olá a todos do Treta Artistas Hoje viemos com mais uma treta Só que dessa vez entre Anitta Malfatti e Monteiro Lobá Anitta Malfatti é uma artista que possui uma atrofia no braço e mão direita Por isso ela desenha, faz pinturas e caricaturas com a mão esquerda Ela cursou a Universidade de Artes de Berlim, na Alemanha E também cursou nos Estados Unidos a Independente School Art Ela participa do movimento chamado Mordenismo, junto com vários outros artistas Ela está fazendo uma exposição de arte desde o dia 12 deste mês Com várias obras de caráter do seu movimento artístico, o Mordenismo Alguma dessas obras possui tons bem marcantes e cores quentes Trazendo assim boas características do seu movimento Caso haja algum interesse de vocês de visitar a exposição Ela ficará aberta até o dia 11 de janeiro de 1918 O movimento no qual Anitta participa tem como base deixar as formas clássicas de lado Uma vez que elas se tornam ultrapassadas e que nos interrompem ao progresso Fazendo assim com que o movimento crie uma nova cultura Uma cultura que traz novas formas e possivelmente melhores de chegar a esse progresso O movimento moderno argumenta que as pessoas devem se adaptar a essa nova realidade do século E que para isso devem adaptar suas visões de mundo Uma vez que esta mudança é eminente Monteiro Lobato, autor das críticas feitas a Anitta Malfatti É editor e escritor brasileiro Ele escreve obras de cunho infantil, como O Sítio do Picapau Amarelo Lobato escreveu também sobre várias outras, como Petróleo e Ferro Trazendo assim uma leitura de cunho nacionalista Ele tem como uma característica bem marcante em suas literaturas infantis Uma escrita simples e fácil de se entender Junto a esse tipo de escrita, Lobato traz também disciplinas para seus livros infantis Como Geografia, História e Matemática Junto às disciplinas, Monteiro Lobato traz também a cultura nacional para dentro de seus livros Fazendo assim com que as crianças saibam mais sobre a própria cultura de seu país Lobato, mesmo sendo escritor de obras infantis e também escritor para jornais e revistas de todo o Brasil Ele também cursou a academia de direito No caso da Anitta, é a faculdade de esquerda, literalmente E se tornou promotor, onde paralelamente escreve seus livros e artigos para os jornais Os efeitos da crítica de Monteiro Lobato foram bastante negativos à vida e à carreira da artista Que ficou deprimida e reclusa durante muito tempo Essa situação foi o estopim para o desenvolvimento do movimento modernista no Brasil Que em contrapartida, o escritor e amigo de Anitta Malfatti, Oswald de Andrade Defendeu as técnicas e a exposição da artista plástica no Jornal do Comércio De tão rígida A nota publicada fez com que cinco das oito obras modernistas da artista compradas na exposição Fossem devolvidas nas folhas de jornal Monteiro não economizou palavras para reconhecer que Apesar do talento vigoroso e fora do comum de Anitta A pintura, na verdade, produzia uma arte anormal Palavras como paranóia e mistificação também caracterizavam os quadros Malfatti recuou em suas obras expressionistas por causa do claro momento antivanguardista Que se instalava em terras paulistas Diante de tantas pessoas conservadoras Ela se manteve atenta ao debate nacionalista e, assim, decidiu mudar um pouco o seu fazer artístico O mal-estar criado pela crítica de Lobato No entanto, permaneceu Apesar de ele não ter causado nenhuma mudança abrupta na vida de Anitta Isso porque, no texto, Monteiro não apenas criticou a artista Como também falou do modernismo em si Música Música